1, 2, 3, let's go! E boas pessoal, de que eu não te meto estamos em mais um vídeo para mais um grande Doom aqui no canal já sabes, não te esqueças de deixar o teu grande like se gostas aqui da série Doom conto com o teu mega apoio, com aquele mesmo apoio épico já sabem, se quiserem comprar o Doom ou outro show qualquer tem a descrição kingwin.net usando o código NETMAT tem-se 3% de desconto em qualquer compra e vamos lá para mais um grande episódio de Doom pessoal, estamos agora nos Lazarus Labs supostamente estamos à procura de qualquer cena que a Olivia deixou no laboratório, alguma coisa temos que ir lá a buscar que já não me recordo ao certo que lá o senhor robou a pedir-nos para ir buscar e vamos ver o que é que vai acontecer agora mais demónios para matar, não é quase certeza mas pronto, bora lá Lazarus estamos em Lazarus agora, blé será que vamos estar aqui pessoal? curioso estamos aqui de cima do elevador incoming voice room será que temos aqui um montão de secretos? mais um montão de secretos oh Jesus mais um mapa enorme performam 5 definting killer kills on possessed soldiers kill 8 demons with a single shot play a game play a game of demon destruction ok não é para fazer isto night, mas pronto oh my god olhem para isto what the fuck what the hell is that eu tenho balas ali para ir ver a assault rifle eu tenho balas ali para ir ver a assault rifle ok vamos lá com calma acesse acesse não sei que ok vamos estar com a minha super shotgun vocês já sabem que a minha super shotgun é tipo S-Shit Ever ok e vamos lá começar a tomar nível 2 por vida já vi que está a pôr muita ok estamos a 200 anos de vida que é bue o que é que se passa aqui mano o que é que se passa aqui mano está tudo o que aconteceu esta fogo isto está tudo cheio de sangue ok o que é que está fazendo night não entendi porque é que mandei ali aquela cena mas pronto tem que ir logo neste canto o melhor logo está lá dentro o que é que está lá dentro se ele vai falar com não sei quem parece-me um senhor né parece-me um senhor né porque ele é o único que pode estar contra eles deixa lá conversa para outro dia digo eu ok environment unimportant mensage e apanhei qualquer coisa que estava da parte dentro mas deu a apanhar na mesma absurdo continuando oh my god isto está tudo cheio de sangue andaram aqui a destruir esta cena toda o caraças mano o que é isto o que é isto shop grenade press tab to view deck entry como é que muda as granadas não faço ideia mas pronto ok isto é por fazer isto ok como é que nós mudamos as granadas não faço ideia mas pronto deve haver aqui uma tecla qualquer que me diga o nome das granadas né que eu não sei mudar as granadas controller mouse e keyboard keybinds aqui está next weapon wheel hold switch weapon switch weapon wheel hold next weapon switch weapon mode next equipment f1 f2 será que é isto? será que é isto? ah hologram que é isto? se você perder o peito não se perder o peito se estiver forte e acerte as condições chimpone grenade ok 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 ah e clicar no que é da para escolher as armas todas eu não sabia disto mas pronto super shotgun ok descobri uma coisa nova também WTF como é que eu caí aqui? tal tal oi 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 que está a fazer knight acho que é burro pa oh shit oh shit oh shit tal tal deixa a ver kill 8 demons 8 single shot tal tal fiquei sem morto logo a primeira né knight morre logo morgen Corre logo! Tauas! Tauas! Tau! Tau! Exatamente! Pera aí! Tauas, vêm jogadas! Com bomba-bomba! Isto é para matar logo a primeira! Isso! Aí está! Mataste exatamente da mesma forma! Não era esse o objectivo! Não preciso porque é que ia aqui mais! Como é que fui aqui parar mano? WTF! Agora outro piso debaixo, não é? Não percebi como é que vim aqui parar mas está tudo! Pois, mandei-me para aqui para baixo sem quase reparar o que é que tinha acontecido! Ui! Ok! I guess! Para ali! Para ali! Para ali! Exatamente! Muito easy! Muito, muito easy! Mas com calma mano! Com calma! Com calma que eu não quero perder! Ok! Parece! Ei! Um montão de balas! Quero o que era preciso! Secret found! Ok! O que é isto? Isto é o secret? Ou o secret? Ou o secret já passaste por ele lá e não reparaste? Não reparei nada! Já agora! Parece que isto aqui é simplesmente qualquer coisa para ativar! Bem! Vamos então apanhar o secret normalmente! Tipo eu! Né? Ok! Um montão de shield! Fantástico! 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 Era mais da tenda! Obviamente! Obviamente! Já era mais da tenda! Ui! 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 Marroloco! 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 Oh my god! Como é que eu não matei! Como é que eu não matei mano! What the fuck! Ok! Easy peasy! Stretched logo! Stretched logo de uma vez! Aí está! Muito bicho! Lixou! Lixou totalmente! Ui! Isso! Foge! Power! Tudo à vida mesmo! Logo tudo de uma vez mano! Os gays nem cheiraram ali! Ui! Estão! Estavas á espera mano! Estavas á espera disso! Oh my god! Não tens que atacá-los pá! Não era isto que eu queria! Não era isto que eu queria! Não era isto que eu queria! Oh my god! Ui! Oh Jesus! Realmente! Quero ir para ali para cima pá! Sobe isso! Isto waste! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Não é isto que eu quero! Peraí! Peraí! Onde é que está a minigame? Minigame! 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 Onde é que está a minigame? Está aqui! Ok! Exatamente! Era isto que eu queria! Era isto que eu queria mano! Isto que eu queria! Vai toda a vida! Logo! Morre tudo! Ih! Exatamente! Easy peasy! Pega lá! Cortado a meio mano! O gays nem cheirou mano! Mais uma cena aqui! É o que esta fez mas... Está tudo! Onde é que estás mano? Onde é que estás mano? Onde é que estás mano? Vai tudo! Pega lá mano! Aí está! Various of dead! Morreu de outra forma! Faltam poucos não! Não falta aquele ali! Falta este aqui! Pega lá! E esmagado! Aí está! Faltam só duas formas diferentes de matar! Já fiz dead from above também! Ok! Checkpoint Richard! Aí está! Aí está! Mete um monton deles! Power! Muito easy! Power! Não sei como é que não é falta tanta gente mano! WTF! São muitos gays mesmo! Ok! Estou a abrir um monton de passos mas não vejo ninguém! Isto é fantástico! Uau! Ok! Vamos aqui para o lado! Eu não percebi o que tinha que fazer aqui né? Mas pronto! Além de ter destruído isto tudo! De resto não percebi o que é que mais tinha que fazer aqui nesta cena! Mas está tudo! Aqui não tem nada! Aqui também não! Às vezes há sempre um secret perdido aí para o mapa! Há que verificar sempre tudo! É pelo menos assim que eu penso! Ok! Nada aqui também! Aqui com só o olho! Parece que está tudo mais calmo agora! Um monton de shield! Ali mais um monton de shield! Este caminho não! Ok! Supostamente é para aqui que tenho que ir! Por isso não é para aqui que eu vou agora! É para aqui para cima né? Cuidado tem muito shield aqui para apanhar muito mesmo! Ok! Já não há mais! Aqui parece que não tem assim muito nada especial de coisas para apanhar! Ok! Tudo tranquilo! Ok! Eu gostava de saber como é que eu posso voltar a entrar para ali! Mas pelos bichos já vi que não dá! Tem que ir para aqui! Ok! Tem que ir balas! Ok! Está tudo ao máximo! Temos aqui a ver as horas! Porque já sabem que aqui o meu action está bocado e não aparece o tempo que eu estou no jogo! Mas não importa! Siga! Siga para fora! Qual é a bossa mano? Saulas! Expandir a nova potência! Experimente algo de novo! É para o ano! Ok! É para o ano! Ok! Este é um secret não é? Este é um secret não é? Arranquei isto fora! GG! Está! E! Para a cena do Elite Guard! Mais um Priderer Token! GG! Mais um Secret Cast! Não é? Dois Secretos Scassos! Estamos aí bem pessoal! Estamos aí bem! Estamos aí bem! Estamos aí muito bem mesmo! Ok! O caminho agora é para o outro lado! Vamos abrir isto! Porta arrancada! Oh my God! Estamos numa ponta bem marada! Mora! Morre logo mano! Como é que o gajo não morreu mano? What the fuck! Quase impossível isto acontecer! Agora abre isto! Abre isto! Deve ter aqui alguma coisa! Ok! Dá aqui um Filo Drone! GG! Eu posso ir desmodo nisto! Acho que é a melhor coisa que eu posso pôr! Ok! Seeds Mod! Mais um! Mais um! Mais um! Um Dronezinho! Precision Burst! Fica tipo! Seeds Mod! Ok! Acho que gosto mais do outro! Mas! Whatever! Next! Aqui está tudo! O que é que nós temos que fazer aqui mesmo? Está tudo offline aqui! Tudo desligado! O caminho é para onde mano? Para trás! Para cima não! Não! Não sei para onde é que é o caminho! Supostamente era para aqui! Não é? Tem qualquer coisa para fazer aqui! Ok! Segue para a frente! Só saber que há alguma entrada na ponta ou algo do género! Não percebi muito bem o que é que tem que fazer aqui! Vou ser muito sinceros! Muito sincero mesmo! Não percebi! Ok! O caminho é para lá mano! O único caminho que falta é este! Agora tenho que descobrir que é o caminho por aqui! Porque é sempre um pouco complicado! Ok! Não é por aqui! Eu teria alguma entrada na parte de cima ou algo do género! Com a certeza! Main access! Oh! LOL! Tristeza mano! Eu não tinha visto! Se tiverem! Pessoal! Se alguém viu! Please! Don't play me on me! Não tinha visto! Ok! Mas pronto! Agora sim! Não tinha mesmo reparado naquilo! Ok! Agora isto está tudo destruído! Holy Christ! O que é isto mano? O que é isto mano? Alguém sabe mas não era este objetivo! Nada era este objetivo! Mas pronto! Press A! Map downloaded! Ok! Ok! Agora como é que dás o wasoft aqui? Não das né? Naturalmente agora não das! Não sei onde é que eu estou mano! Que chita é esta aqui mano? Eu nem faço ideia onde é que eu estou! WTF! Ok! Ok! Baixa ai! Ok! Estou morto! É! Estão fazendo muito barulho né? Olha como parece! Ok! 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 Wait! Wait! One single shot! Mas o shot eu não sei se é só pistola! Estão a perceber? Aqui balas para a plasma! Aqui para já não tem nada! Está aqui o memo! Monster Cyberdemon! Que é mais um daqueles tipo todos manhosos né? Para que o Cyberdemon é uma coisa a ser no mesmo top! Ok! 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 Mata logo! Estrego! Sorry, Blit! Espere lá! Com calma! Aí está! Passei mais um... Um challenge! Matar... Cinco destes com cena diferente e consegui fazê-lo muito bem Ok, branca o caminho, o caminho é por aqui Vai ter ali depois um trial, ok, segue Já tudo ok Temos um secret Como é que será que está para entrar ali dentro? Tá, tenho que limpar esta cena mesmo rápido Ok, borro tudo Tau, 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 tau 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 Ponto, pega lá, eu tenho que montar desta forma Vai de outra maneira diferente Estava a pensar que ele desse para abrir Mas pelos bichos não Ok, temos aqui um secret aqui à direita Dá-lo que não dá para abrir Porque não já é uma forma de entrar ali, não é? Deve ir em algum caminho todo comigo para ir para ali Quase certeza Não era aqui que eu tinha ido, não Não era aqui nada que eu tinha ido Deve ter ali uma entrada qualquer para aquele lado Tenta a ver Deve ter algures um caminho ali Uma entrada por baixo Ai, parece que é Aí está I knew it Sabia Que havia aqui um secret Que um secret Que um fucking esqueleto à minha frente, mano, não ganha susto-se com isto, a falar a sério Mais um secret caso e uma run trials É tipo, é bom as duas coisas, uma pessoa encontra um secret e encontra logo um trial ao mesmo tempo Nice Arma de 8 rocket launchers Ainda usando as resources fundar, eliminar todos os target Antes que o time expere, o target não vai derrotar as resources quando destruídas Ok Tenho que matar Catward targets Ok Rocket launcher, armaduid rocket launcher Já tenho que ver como é que vão passar estas aqui, mas pronto As elementos já possuiu, umas foram fáceis, outras mais difíceis que outras, mas é Start challenge, bora lá Que isto seja fácil Ok Tau 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 Pega lá Wtf, morri Oh my god Morri bem a paraba mano Aquelas, aquelas, aquelas cenas os, os que voam tinha que ser as maiores coisas a morrer, pessoal Que APPLE É MUITO FORTE Muito forte mesmo Tau Tao 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 maar logman Isso Bem jogado Oi Tauas Olha, olha, olha My god, my god, my god Calma, calma, calma Calma lá, Knight Bem jogado Eu quero é a vida, mano Eu sei que me dá as balas, mas pelo menos que me dá as vidas Oi, olha, olha, olha Oh my god, tristeza, hein, mano Oh my god, a sério Eu não posso estar parado, mano, mas pelo menos que eu estou parado Isto estraga tudo, novamente Tu consegues, Knight, calma aí, calma aí na cena Calma aí na cena Ok Calma na cena Bem jogado Bem jogado Oi Calma, 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 calma Ih, exatamente Estamos com muita calma, mano Bem jogado Isso Oi, oi, oi Oh, lixeto Oh, lixeto, oh, lixeto, oh, lixeto Bem Estou assor, mano Estou assor, mano Bem jogado Estou a 4 de vida Bem jogado Tens de matá-los é todos, né, Knight Oh my god Fuck disso, fuck disso, fuck disso Oh my god, oi gajo não morre, mano Morre logo, pá Oh my god Bom, já está, falta um Tal, tal, calma ali É o último que falta, pessoal, o último que falta Aí está, GG GG, GG, GG GG mesmo Muito bem jogado, muito bem jogado mesmo Estou a conseguir morrer, estava a falar muito a sério Pitch, please Mas foi fácil este run trail Não foi impossível Foi tipo, mais ou menos easy Mais ou menos easy Não foi impossível, é o que importa Por isso conseguimos passar É sempre bastante boné Vamos puxar realistas Continuando Run trail passado Get rich, get richer Exatamente Próximo Tem aqui a porta para abrir Bem mais fácil assim, né Siga para a frente Siga para a frente E no próximo checkpoint Vamos ficar por aqui, pessoal Basicamente Abre esta Ok, está aqui o checkpoint E vamos ficar por aqui, então Mais um episódio de Doom Ok, pessoal E acho que já está Vamos ficar por aqui Beijos-nos no próximo vídeo E não se esqueçam de deixar o nosso mega like Fiquem bem, tentei para o nosso próximo vídeo E fui 1, 2, 3, let's go